O que é isso? O que é isso? É o garoto que está aqui! É o garoto que está aqui! Esse vestido... F***! Vou tentar aí, ó! Vai! Vai! O que é isso? Agora você vai ver se você está fumando, né? Não vai se tivesse muito, não vai se bater no quarto! Me bateu, não me bateu? Me bateu? Me bate! Me bate! É uma febota! F***! 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 Legenda Adriana Zanotto